Vai ser a primeira vez que eu vou estar usando a gambiarra Eu consegui ver o ângulo da câmera por aqui E eu consegui controlar por aqui Tanto parar de gravar a câmera do celular Quanto dar zoom Isso é um problema Olha ali, tá na cara do Leca agora Você tá doido? É um problema porque, tipo assim, se eu apertar algum botão errado aqui, ferrou Então, vou tentar sair aqui Deixa eu ver se vai Saí, beleza Tem que ver isso também, deixa eu dar uma olhada Só por garantia, né? Tá gravando Bom, gente, voltamos de Las Vegas E tá faltando pouco tempo pro Leca voltar embora Leca Tá me olhando? São seus últimos momentos aqui nos Estados Unidos, correto? Sim Todo mundo que passa por esse processo dos últimos momentos Eu acho que nada mais justo Se pagar o Benny Hanna pra nós, cara Eu não gosto de Benny Hanna Não, mas a gente gosta É, pra gente Então, tem que ir em lugar que eu gosto Tecnicamente não é bem assim que funciona a regra aqui Ah, mas aí eu tenho que fazer uma regra que me encura também Não, mas tem a que te inclui Qual? A gente faz reizinho de vez em quando Só que pra isso você tem que ter feito o Benny Hanna Engraçado que o Christopher reviveu aqui do nada, né? Falou de comer ele Assim É, hoje Só disse comigo É sério que você não gosta do Benny Hanna? Não Ah, mas você acha ruim? Não, mas não vale o preço que paga O que? Quê? Não vale o preço que paga Ué, o que que tem no Benny Hanna? O cara fazendo malabarismo com ovo Um arroz ali na frigideira que você faz na sua casa E um ovo quebrado no meio Não é isso? Cristo E quanto ao boi, que nem o pé no chão ele toca Que boi? Tá massageado O boi que é massageado A carne? A carne, né? Ué, se você for no açougue ali Você compra uma carne do mesmo jeito Bem mais barato Não, pior que não compra não Por duro, ele fez Tipo assim, ficou muito bom, mano Chegou nem aos pés do que era Benny Hanna Ah, eu vi nada demais nesse Benny Hanna Pra mim é um remelexo com comida de ontem Que sobra Não é desfazendo, mas é gostoso Não é desfazendo, mas já desfazendo? Não, ué, pra mim, pra ser um negócio assim Tem que ser muita coisa pro valor que paga nele Tudo bem, vamos parar de atacar o Benny Hanna E só vamos fazer a parte que você paga pra gente Ser feliz Ih, tá quebrado esse hemáforo Ah, aqui é o Shake Shack É, a gente achou esse lugar aqui ontem Tinha Rost, tinha um monte de coisa Aí eu falei, eu vou voltar aqui Fazer um drone Tem até um Target ali, ó Vou voltar a fazer um drone, já aproveito E vejo Sabe o que que tem um aqui? Tem um Publix anos 80 aqui perto Publix anos 80? É Como assim? Ele tem o estilo dos anos 80 Ele é todo o sinal dele daqueles igual do antigamente e tal É mó legal Eu nem sei qual que é o modelo dos anos 80 É tipo um, parece um In-N-Out da vida In-N-Out tem essa temática Stranger Things? É A gente foi no In-N-Out que eles eram machistas Só tinha mulher, só morrendo Não, era feminista É, só tinha mulher Só tinha mulher, não tinha nem homem trabalhando lá dentro Inclusive o Leco não gostou do molho também, tá? Do In-N-Out Qual molho? Aquele molho Não, o molho do lanche, você tá falando? É, aquele molho que vem no saquinho É, mas não é o do lanche? É o do lanche É gostoso no lanche, mas assim, pra comer aquela batata com um monte dele eu não gostei Ele falou que não gostou da batata animal fries que você gosta, Cristina Agora a batatinha deles é boa? Ainda bem que eu já tô de preto pelo luto do Leco Que isso, a batata frita deles é gostosa? Eu não, ele já reservou a própria parte dele, ele comprou um Chuck Mas ele é meu amigo, então ele não mata os amigos Eu tenho cartão no celular, é porque eu não gosto de andar sem documento É aqui, o Leco entrou aqui, o dinheiro dele vai embora, é o lugar que o dinheiro dele vai embora Faz matemática dele Fazer, né cara? Se tiver mais barato, ele compra tudo Depois no meu cartão vem convertido Eu tô aqui, quem converte não se diverte, mas depois sou eu que pago A não ser que alguém descomentara o que quiser pagar pra mim, eu agradeço Vai lá fazendo garimpo, eu vou subir o drone Olha aqui, temos aqui Burlington Aqui do lado tem Marshalls, que também é uma loja de coisas baratas Aí temos uma lojinha da Disney Do outro lado a Ross, que não tá colocando E do outro lado a Five Below, que também é uma loja de coisa barata Aí aqui estou vendo um Chipotle E mais um monte de coisinhas que tem aqui Esse aqui é um shoppingzinho barato Porque a Burlington também é tipo Ross, tem um monte de coisa barata A Marshalls também é a mesma pegada Ali tem a lojinha da Disney, que são aqueles produtos que saem meio que de linha Resumindo, é só coisa barata aqui Gostei desse mall Já até me salvei a localização aqui pra me vir mais vezes E o Leco já tá lá, garimpando Ele nem perdeu tempo Você parou o carro, quando a gente tava saindo ele já tava lá dentro Olha aqui em Orlando também já tem, velho Que da hora O calendário Já roubaram um doce aqui Uma criança que roubou Você viu que tem como você comer todos em formas pequenas Como assim? A gente viu isso aqui lá em Las Vegas Tem todos os chocolates, basicamente Não todos, né? Mas tem bastante opções E um só Pra experimentar É uma boa forma de experimentar todos os sabores É, foi da hora Foi o que eu falei Já achou alguma coisa pra comprar? Tem nada Sério? Não tem nada Quer ir na Burlington, na Marshalls? Tem aqui do lado? E a da lojinha da Disney É daqueles negócios, assim Aqueles produtos que já passaram da época Então ali também é mais barato Ah, eu vou por isso que você falou, né? Aqui não tem nada Não sei lá Aquele lado eu não fui Eu fui ali e não tem nada Tipo, o meu tamanho tem pouquíssimas coisas E ainda tudo feio Não, a gente pensou que ia ser Uma loja assim não tão disputada Mas olha a fila É, eu vi Na hora que eu entrei já tava cheia a loja Já Nós vamos na outra ali então Vamos Não posso O Christopher não posso entrar lá dentro Tô entrando já Tá frio aqui dentro? Tá doido? Jesus Ó, tem até um óbvio Várias cores, ó Ó Tô achando que ele acende, Christopher Será? Capaz Tem um botão ali, ó Ou ele fala Quanto que é o preço? Não tem preço Só pra fazer uma leve comparação, né? Tá aqui, ó Trinta e nove dólares Tá, pega Cinquenta canadenses Mas eu acho que, tipo assim Deve ter na hora que você vai lá Você gasta Pergunta lá, pergunta lá Olha aquela Úrsula Pergunta primeiro se tem que escolher Porque não adianta nada você ver o preço aqui, ó E aí você não consegue conseguir comprar Porque tá achando caro Faz sentido É mais fácil perguntar lá Pra ter a informação Não é igual o que você tem? Não, meu, não é bonito Os dois é mais bonito Olha, parece que eles estão sem cor E o preço? Trinta e cinco Nossa, eu paguei Paguei isso aqui Mas não é feito desse jeito, não Isso aqui é falso, hein? Não é, pô Ah, mas não é igual o meu, não O meu é muito mais bonito É que tem versões, né? Tá, mas essa versão é feia Olha que da hora O barquinho da Moana Pra você montar Aqui tem plaquinhas Pra levar pra família, ó O duro ia achar o nome Da sua mãe Da sua tia Da sua avó aqui Que é tudo gringo, ó Da cota Aí, ó Tem uns nomes brasileiros Cíntia Cláudia Diane Jamie Jaime Ó o Jaime Tem Cláudia aqui, ó Maria Ó, Maria não é da minha mãe Então Mas eu nunca acho Da minha família Nem o meu É muito brasileiro Olha aqui, ó Giovanni Giovanna Não, Gianna Meu Deus Gillian É teu nome gringo, né, véi? Sim Aí não tem não só esse, não Tem as plaquinhas também Aí também tem aqui As pranchas de surf Que você compra duas por sete Temos aqui também Esses daqui Que são de LED E mais um monte Tipo argentinho aqui Ah não, isso aqui é de chave Ó, eles podiam fazer assim, né Com letra Ia ficar bem melhor Porque daí pelo menos Tem que pegar só a letra E seu nome só Que isso, até aqui na Flórida Que leco É, tem gente que vende lá, né Aí tem que ter a lembrancinha deles É ima, é ima de ladeira, leco Que doido Comprei em linha desses daqui Lá em Las Vegas Ó, esse aqui eu usaria fácil Sonserina Nossa, que preconceito Só tem Sonserina aqui Ah, na verdade tem outra aqui também Que é do seu Rivenclaw Não, não gosto assim, não Que da hora, mano Cheio de stickzinho Cadê o Cristo? O preço que tava aí Era isso mesmo Era esse preço mesmo? Era esse mesmo Ela tá cara Tá parecendo um produto Ela passou da Disney não Tá parecendo os atuais Ela falou que Depende Eles fazem algumas promoções Mas são em determinadas partes Aí vai ter tipo Uma plaquinha escrita Igual nos pins ali É, que tá assim Tipo assim, ó 1 é 5,99 Aí 2 por 10 Pô, tá mudando de assunto Você tava achando aquele bus feio Imagina isso aqui Ah, mas isso aqui ainda Deve se entender, né Porque é tipo uma peluça Aquele lá tá muito feio E o meu eu comprei O... Foi? A Jesse? Ou o Buzz? Eu comprei lá na loja da Disney mesmo Foi a Jesse Não lembro Mas um eu comprei na loja da Disney E não é feio assim, não É porque aquela loja lá Já é a loja da loja, né? Ah, mas só se isso daí for os antigos Gente, no final tá tudo escrito Made in China Sim Então mudou nada Compra na Shopee Também dá Mas aquele lá é difícil de achar No Brasil é muito caro Aí Leco, faz essa Acha o da Shopee e compara com o seu Não, o Buzz ali, ó Não comprei no Brasil Porque o que eu vi no Brasil Custava 500 reais E era assim Nem falava O 500 reais era o simples Aí eu comprei Paguei 35 dólares no daqui O bonito Que fala Que fala e é bonito Não é feio igual esse É bonito Então, mas o do Brasil também fala É que você não vê É na hora que você sai de perto É, só na hora que você sai de perto, né? Eu fiz um drone aqui em cima Não deu pra gravar muito bem não Porque tá muito feio Tá reformando tudo Na verdade a gente tá construindo aqui Essa é uma área nova Mas tem todas as lojas Que eu mostrei pra vocês Todas Então dá pra fazer um tour assim Ross, Disney, Marshalls e Burlington Então vamos fazer isso Vocês querem comprar alguma coisa Ou podemos ir pra Marshalls? Que tá meio caro, né? Tá, tudo caro Não ia poder comprar mesmo? Não, não Qual que é o próximo? Marshalls Tá bom O moleque falou que vai comprar umas 10 camisetas O moleque não usa camiseta? Você mentiu Não, era a camiseta Eu queria desarregata Se tiver aquele camiseta Ele confia, não ia não Se tiver ela Eu sempre venho sem expectativa Só pra olhar Aí se aparece alguma coisa Eu confio Então vamos na Marshalls Você já entrou na Marshalls alguma vez? Na onde? Marshalls Dessa vez não Mas já entrou? Já Aí, ó A Marshalls é tipo a Ross Um pouquinho mais organizado Um pouquinho mais bonito também Algumas coisas são mais caras Mas também as opções são Mais sofisticadas Por exemplo, o que é isso? Lantejou, né? Quê? Lantejou, né? O que é isso? Esse negocinho que tem na roupa Lantejou Não sei o que é Eu não faço ideia Nossa, eu acho que fez aqui, hein? O que é? Uma calça de moletom com bolso Então, as que tinha lá na Rolls Era assim só Tinha da Nike e da Adidas Nesse estilão Olha lá, ele achou meu boneco É esse daí O lego vai te penar Não cabe mais caixa na minha mala É, leva sem caixa Não, a caixa que é importante Dobra a caixa Não, mas isso aqui não é um Funko Pop Isso aqui é uma luminária Você não precisa, ó On, 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 off Vai precisar um dormir no escuro Com a corujinha do lado Eu queria ver o preço desse aqui Porque lá no outro tava mó caro Tá 7 doll Lá no outro tava 20 E é o mesmo É o mesmo Da loja do lado Ué, é burrice A gente colocar a loja da Disney aqui, né? Pô, o Deadpool aqui Pra pôr o controlinho Da hora, hein? Ó Pôr o controle do videogame Ah, mostra aqui, ó Ele segurando Nervoso Pô, se você comprova? 15 doll Cara, não Mas no momento tá caro pra mim Olha o Hulk É tudo, né? É, tudo É o Hulk tóxico Caramba, aqui tem umas opções de meia bacana, tá? Que não tem na Ross Ó Tem muita meia Ó, da Adidas aqui, ó Oxe, 6 pares aqui, né? Da Champions, ó 8 dólares É? Tá barato Ó, da Adidas Vamos ver, da Adidas 10 dólares também, ó 6 pares Pôr isso aqui tá barato, ó 8 dólares, 6 pares da Champions As meias da Champions são boas É que eu não uso meia grande assim Calvin Klein também, ó Eu uso assim Ó, Calvin Kleinzinho, ó 10 doll, 6 pares É, eu comprei desse daqui da outra vez que eu vim Eu peguei desse daqui Agora eu peguei da Tommy, né? Tommy, nossa, Tommy é muito bom Eu peguei umas... Nossa, eu comprei umas 40 meias dessa vez Quer apostar quanto você vai usar? O tempo que você estiver lá E quando você voltar você vai querer mais daquela? É, porque minhas meias parecem descartável Lava, ela sobe A saudade de todo mundo é assim Assim eu gosto Então leva? Não, eu já tô comprando umas 40 já Elas voltaram? Saudade delas Não sei, parece de prisão, né? Mas é pra combinar que fica as outras roupas da Adidas Você gosta de Doritos? Eu gosto Uma calça de Doritos pra você, ó Que é super fã E eu venho no saquinho de Doritos, né? Leva ela pra você ir pro avião Olha que legal Super quentinho, você não tá reclamando de frio? Não, eu tava reclamando aqui Eu tô de calça jeans E ela tá pegando na minha perna Eu não consigo coçar a bunda Ah, desculpa aí, ô bundudo É verdade Um bundudo falando do outro Ó, tem mais coisa da Disney ali, ó Tem meio maneira aqui, tá? Tem um lado ali escrito, ó Clearance Cadê, Christopher? Olha, tem fã em Bluetooth aqui, ó Vamos ver quanto custa 16 dólares Não conheço essa marca, então não confio Não é assim, cara? Ah, se eu pagar 16 dólares Você vai pagar um pouco mais caro Do meu conhecido É brinquedo, tá? É appearance? Não, é coisa de casa Ah, mas eu não tô em casa Ah, mas pra levar pra sua mãe Não cabe mais nada na minha mala, cara Comprou outra? Não Mentira, eu que tô gravando com o celular novo Acabei de perceber que eu tava gravando tudo em 1080 E o 1080 tava melhor que o iPhone 15 Pro O iPhone 15 Pro não tá com nada Continuem com o Max Eu descobri agora que eu tava gravando com o iPhone Em 1080 Tinha configurado ontem pra 4K, mas não tava em 4K E o 1080 tava melhor que o 15 Pro Pra você ver como que é Olha aqui, ó Vê se não tá melhor Sim, só de se olhar ontem já dava pra perceber também Que absurdo Tava feio mesmo Achei aquelas que eu quero, mas não tem meu tamanho Qual que é o seu tamanho? M Na verdade, dependendo do modelo, poderia ser G Só que não tem nem M nem G Só tem XS, S e XL Deixa eu ver, cadê? Cadê? Mas dependendo da marca tem que ser M Só que eu só encontro XS, S e XL Não, mas aí tem que ser M pra você mesmo Eu acho que dependendo da situação da marca é G Eu já tenho uma dessa também Não, mas essa daí é pra meia grandinha É, a da Dida eu teria que provar, né? Por isso que eu falei Não adianta chegar pra pegar uma G ali e falar Não, essa serve Eu ia ter que provar pra ver se o tamanho ficou bom Bom, essa daqui é a Burlington Ela é um pouquinho maior que as outras Tem mais opções É mais organizada que a Ross Mas, mano, a Ross ganha, velho Por ser bagunçado, eu acho Você acha mais coisas lá Não sei, né? Lá na porta por aqui Até agora Ninguém encontrou nada pra comprar Eu fiz umas cuecas ali Falei, pô, que legal Mas aí eu já tenho um monte Eu falei, não Não vou pegar E ó, tanto de coisa de Natal Caramba Agora é o momento de comprar coisa de Natal, tá? Porque ele vai ficar carão Christopher Caramba, tem vários E é uma luminária Tem um Rengoku 15 doll Mas essa luminária aqui Tá da hora O Christopher tá tentando vender a luminária pra mim Agora eu vou vender pra ele Você viu que tem uma prateleira inteira de Demon Slayer? É isso que eu vi de longe Eu vi o Tanjiro ali Gostei dessa loja Caramba, que doido, velho É tudo anime, na verdade Não é só do Demon Slayer É o Goku Cadê o Goku? Caramba, tá bonitão esse Goku, hein? Que doido Olha o do What If Capitão Que da hora Olha a Capitão Carter Esse daqui não foi pro ar ainda E você viu o preço? 8 doll Não tá carinho Esse aqui é quanto? 15 É, não tá ruim não Ah, olha aqui Ah, mas eu já tinha visto ali Que da hora Tem outro lado? Tem Ó, você quer curtir, ó? Que da hora Tá bonitinho, tá? Tá mesmo Ó, o Rengoku aqui Sim, olha o preço 15 doll Mano Precisava de um Rengoku pra colocar contra o meu a casa lá em casa Não olha pra trás, que eles estão lá Ó, o Rengoku Não, aqui ó, por exemplo Olha o tamanho desse aqui, ó Desse Active Figure É que eu não sei quem ele é ainda Não cheguei nessa parte do One Piece Mas olha o tamanho dele Eu não sei quem ele é Vou comprar agora Porque daqui a pouco eu vou saber Na hora que eu gostar Já vou saber Eu volto aqui Tem um Goku ali Muito bonito Só tem ele Só que eu não sei se cabe na sua mala, né? Ah, pequenininho Eu acho que é grande esse aqui, tá? Nossa, é pequeno É pequeno, né? Isso aqui na Shopee, no AliExpress Eu acho que é igualzinho, baratinho Esse aqui também? Ah, é K-Posket? K-Posket Como chama? K-Posket K-Posket Eu comprei, lembra? A gente viu na loja da Disney lá Que tinha uns K-Posket do Demon Slayer Aí eu procurei na Shopee E achei igualzinho, comprei Por 10 dólares Pô, lá era tipo assim Lá era tipo assim 50 dólares Aí eu entrei lá na Shopee Igualzinho Paguei 30 reais cada Caramba Aí os três ficam 90 Peguei o Ele O Inosuke E o Esqueci o de choque lá Qual foi o nome? Zenith É, Zenith Ele esqueceu o nome do Zenith Eu queria saber o porquê Que era assim Mas é meia Meia assim Naruto As meias que era Não fala dessas meias Tem que é mais pra guardar É, é pra você usar tipo assim Uma vez e acabou O que é isso? Uma Corona Fausta? Sei lá É uma caixa de som? É E é Pra rodar, eu gosto Nossa, é pesada, tá? Pode abrir Eu queria ver onde tá Ah, aqui embaixo Ó Ah, o speaker É Da hora Mas de vidro deve quebrar Cai Ele quebrou Os caras chapados com essa caixa de som aí Será que quebra? Faço sim É pesado, tá aí Acho que ele é vidro É, meio pesadinho mesmo De jutskys, hein? Mas tá bonito, né? O cabelinho e tudo Quegumi Shiguro É aquele que invoca os bichos Os que... O que? O posse que tinha maneirinho Ah Caramba, esse aqui de 14 dó 14 não, 15, né? A gente esquece do 99 Abre aí, Cris, já que você Você é o O cara que tá sem a câmera segurando Ele é grandinho Nossa Ele tá em duas partes, né? A gente viu Eu preciso de um rei goku Pra lutar contra o meu acaso Se você quiser me dar de Natal Eu tô aceitando Tá bonitinho essa aqui também, hein? Isso que dá dó Na shoppice Esse negócio aí é baratinho, velho Só tem entrega aqui? Coisa de 30 reais Entrega Mas estão começando a taxar agora, já? Só falou que eles iam taxar lá? Na verdade Quando você compra de fora agora Eles cobram o imposto Já na finalização da compra Então você já sabe quando você vai pagar Tem quadro? É Olha aquele de som aqui é madeira Eu tava vendo os domerinhos ali Muito louco Luminária No Minescraft Caramba Olha isso aqui O Português fica louco quando esse Cadê o Português falando isso? Foi pra festinha ontem E sumiu, né? Tá dormindo Aí, olha o tanto de quadro que tem aqui Que louco Nossa, o do Sony tá muito top mesmo Tá maluco Encontrei uma blusa aqui Mas é muito grande, velho Mas eu acho que assim seria o ideal Pra colocar um moletão por baixo E mais essa por cima Não sei não, hein? Ainda tem um bolsinho aqui Mó gostoso Só que fundo Que eu tô me preparando pra neve Acho que eu vou fazer uma viagemzinha pra neve esse ano Tirar o preconceito da neve Porque faz tempo que eu tô com preconceito assim com a neve Então acho que eu vou tirar um preconceitozinho da neve em breve Mas aqui tá muito grande, eu acho Tem que ser uma menor Se uma melhor dava Acho que serve você, cara Não, tá de boa A gente vai parir, Vicente, tá? Deixa eu ver Eu tenho uma lá Testo Uma top Quanto é que você não tem? Pra não ver 200 dolo Não, 200 dolo era antes Agora está 50 50 dolo Ficou maior ainda Droga! 50 dolo 50 dolo Isso tá barato Nossa senhora, que isso? Cabe três de mim aqui dentro Nada? Aí tinha do meu tamanho Só que só tinha de moletom Acho que a gente vai ter que ir na Adidas mesmo, cara É, mas a gente foi na Adidas Umas três Adidas Quatro Adidas Eu não encontrei nem lá Fechou aquela Adidas que tinha perto do Camilo, né? Eu acho que sim É lá que eu encontrei essa preta Era só de esporte É, porque eu queria esportivo Eu não queria de moletom Tu não acha na internet? Não sei Eu não acho que era na internet Deve ter Então, mas o problema é que eu tenho que provar, né? Dependendo da marca A M fica apertada Mas se for da Adidas Você já não experimentou? Não Ah, você só quer e não sabe se vai dar bom É, porque eu gostei Eu gostei do modelo que eu vi ali Mas aí não é do meu tamanho E também muda também Varia Não é tipo assim Todas as Adidas que é o mesmo tamanho O meu Tesla tá bonito, tá? Ninguém vai falar não Mas o meu Tesla tá bonito Se não zoom Vai ficar melhor ainda Vai aí O Arthur acabou de mandar mensagem Perguntando onde que a gente tá O Bruno táxi Você acordou agora, né? Três horas da tarde Fala, Dudu Bom dia Boa tarde Acordou agora? Não, já tô acordado Já faz um tempinho já Tempo em quanto? Vinte minutos? Não, não Faz umas horinhas já Que horas você acordou, Arthur? Acordei Era dez horas Ai, duvido Duvido Isso é duvido Então, peraí Ô, Mário Ah Entendi Ele acordou Um às dez, onze horas Perguntou pro cara mais mentiroso Perguntou pro cara mais mentiroso Do bagulho É, você vai mandar perguntar pra mim Aí, f*** Mas é verdade Ele que me acordou, inclusive, hoje Aham, acredita Ele me acordou Não, o Português me acordou Às dez, onze horas Confia 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 Acredita Acredita Pô, a gente não tem aula Vim, que eu tô aí Do nove, dois, cara Ainda é pro poder Mas é verdade Tudo o que eu tô falando Aham Pode ser provado Diante de um juiz Um tribunal Aham Acredito Confia Eu tô confiando Eu tô falando que sim Eu tô falando que sim Quem tá dentro desse carro E quem desconfia do que eu tô falando Ninguém, ninguém Só isso, meu Que eu quero saber Ah, então Muito obrigado Então, fechando Você tá onde? Na Disney Já apareceu Você é uma porta da casa deles Moleco Vamos só entrar Falar oi e ir embora Porque eu tô com fome Tá com fome? Tô Então vamos fazer isso Eu preciso usar o banheiro dele Fim, eu vou lá no banheiro do Português Tá Eu espero Mas eu tô com fome Porque eu acordei Aí eu tomei café Aí fiquei assistindo TV Daí vocês tavam dormindo Ah, e agora eu tô com fome Excelente na casa Que bagunça Sabe o que eu vou fazer? Pra mostrar o que a gente veio aqui? Vou levar meu notebook E bora Achei que você dava uma boa De uma cagada no banheiro do Português Ah, isso eu vou fazer também Que cristo Coloca ela no carro pra eu vim Ó, pega a tomada aqui Essa tomada aqui Tem alguma coisa pra roubar ali? Nem comida vocês tem pra roubar? Comida tem, vou, tem pão E deslábia É pra você perceber Que tava voltando Devolve o que? É meu? Devolve não Perdeu o notebook, Altário Toma Precisa dormir mais cedo Pra te ajudar a dormir Mas não foi dormir cedo Tchau gente Sempre que ela vem aqui Ela vai comendo um pouquinho Ela fala assim Ninguém come, eu vou comer Ela come Errada não tá É Tchau 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 pra onde? Onde Deus me levar Seguinte meu amigo Temos um pequeno problema Normalmente as coisas que eu não uso muito Eu coloco numa caixa Lá pra garagem Então tem a probabilidade Dessa calça estar aqui Ou não Mas não tem nada na garagem Ó, isso aqui por exemplo Eu não uso Também não Vou colocar pra garagem Nossa Mas eu lembro De ter comprado uma calça igual Idêntica Aquela que eu tava procurando Tipo assim Era a mesma coisa O estilo né Não, não é o estilo Era igual mesmo Era o mesmo modelo Igualzinha Igualzinha, idêntica Aí ó Ah, mas é a L essa aqui Ah, mas agora pelo menos Você pode testar, né Não era essa que você queria? Sim, é A L dá pra ver o tamanho que vai ficar Era uma que você tinha só? Duas Mas igual essa? Não, uma era de cano Do bico coisado Mas de qualquer forma tem Sim, é igualzinha essa aqui Que eu tava vendo Tem até esse zíperzinho aqui É idêntica Vou testar, vamos ver Essa é a L, né É Nossa, mano Os meus shorts tão aqui Tem uns que eu uso Mas tava perdido É bom ficar olhando as gavetas É, tá meio grande pra você, né É Tipo Serve normal Só que realmente é a M O material dela é É pra usar a M Apesar que ó Olha aqui na 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 panturrilha Como tá apertada já É, pode ser que a M Fique mais apertada Sim Aqui ó Ainda tem um pouco sobrando Mas na panturrilha Tá bem apertada já Eu não sei que ela diminua Mais aqui só A M Do que na parte de baixo Se diminui um pouquinho Mas na parte de baixo Vai ficar muito justa Diminui, mas é por isso Que tem o zíper Pra você abrir e colocar o pé Então, mas a questão Não é o zíper, né A questão é de Tipo assim Aqui ela tá quase justa Praticamente, ó A outra vai ficar assim Aí já fica muito feio Tá vendo? Fica muito apertada Eu já gosto Ah, eu não Ah, prende o sangue, né Ainda mais que eu vou Se for pegar É pra ir no avião, né Só no avião? Não Não vai treinar com ela, não Eu não gosto de treinar de calça Atrapalha Eu prefiro treinar de shorts Mesmo no frio Tá É, se bem que você tá treinando Você esquenta, né Mas realmente Essa aqui é a G Teria que ser M Mas a M vai ficar na sua perna Apertada É, não sei Vai ter que escolher Entre ficar com a perna apertada Ou a bunda larga É Pra avião, realmente Essa aqui é mais confortável Do que ficar muito apertada E tá bem soltinha, tá vendo? Você vai poder coçar a sua bunda Que você reclamava Mas não é Porque a calça jeans Eu comprei quando eu tava mais magro Aí eu comecei a treinar a perna Mas agora Tá muito justa Aí ela fica aqui Fica aqui assim, ó Acabamos de concluir aqui agora Que o Leco não treinava a perna antes Não, é porque eu tava magro, né Eu tava com 74 quilos Agora eu tô com 87 Tá gravado isso aí, gente Regista Não Eu tava com 74 quilos Quando eu emagreci 74 Agora eu tô com 87 Eu aumentei 13 quilos Olha, como eu sigo os seus passos Eu quero emagrecer Então também não vou treinar a perna Porque eu gosto de fazer Mas eu treinava a perna Cara, eu só tava magro, velho É uma coisa Se você tá com 80 quilos mais Outra coisa, você tá com 70 Eu tava mais pra faixa Do 70 pra 60 Do que pra 80 Resumindo, então Não vai ser essa calça Eu não vou conseguir vender Não, tem que ser M Tipo, dá essa aqui Mas se fosse pra comprar Eu não compraria desse tamanho Eu comprei a menor Acho que tá perfeita usar É E eu falando borduga Minhas roupas também Tão no chão Pra viajar, sim Agora pra usar assim Se fosse pra ir na academia Eu não iria com desse tamanho, não Mas vejo um monte de gente usando Aí varia de gosto, né Eu esse estilo de calça Prefiro mais justa Fechou, então Vou tirar minha roupinha dali, né A tia não veio essa semana É, seria bom Aí lotou o baldinho Ah, a minha eu já tomo banho Já pego as coisas Já coloco na sacola de roupa suja Só pra lavar depois Eu não vou deixar espalhado Mas é, aclalei o meu baldinho De roupa suja Só que não tá cabendo mais, né Porque a tia não veio Faz uma semana Tem que pegar uma maior, né É, amigos Tá acabando A casa de férias Acabei nem ficando muito lá, né É que tipo assim Eu ajudei pra pagar a casa lá, né Meio que pra dar uma ajuda Pra Portugal Eu já tinha noção Já que eu não ia ficar muito Porque o Léo que tava vindo pra cá E eu já tinha combinado Com o Léo que ele vindo pra cá Pra gente passear Pra gente viajar Porque eu tava muito doido Aqui nos Estados Unidos Eu tava ficando, tipo assim Meio bitolado mesmo, tá ligado Aí eu combinei com o Léo Falei, Léo Vem pra gente passear e tal Só que daí acabou Que o Português acabou ficando mais E ele falou Ah, não tem problema Vamos pegar uma casa ali E beleza Aí eu falei Beleza, vamos pegar então Uma casa um pouco mais da hora Te ajudo pra pagar E aí fica nisso Então tipo assim Eu já tinha noção Que eu não ia ficar muito na casa Tá ligado Eu já tinha noção disso Que não ia dar pra ficar muito lá Porque o Léo que tava vindo Eu ia passear e tal Então foi mais ou menos Por causa disso, tá ligado Mas peguei o computador lá Falei zoando, né Que era pra ele dormir e tal Mas na verdade é porque Eu vou utilizar Ele já sabe disso Tudo que faz drama, né gente Pra drama não Ele dá uma tijão sem braço Essa é a realidade No tudo que ele Ele se faz de louco Porque ele tinha avisado Foi lá pegar o bagulho Ou ele esquece mesmo, né Sei lá Olha a camiseta dele Chucky Alguém sabe de qual o filme é? Duvido Vai ter um monte de gente que sabe É o Não era você falar Era fazer o que você fez Eu pensei que você tava falando comigo também Não, era pra fazer suspense Pra eles ficarem chutando De qual o filme do Chuck era Então vamos censurar É, censura Que eu quero saber Quem que sabe De qual o filme do Chuck É essa foto Precisa passar na Apple Pra comprar o quê? Comprar um carregador Do meu Apple Watch Que aquele meu do quarto Pifou de vez Ou eu vou levar lá e falar Não tá funcionando Pra ver o que eles falam Mas em resumo é isso Gente Peguei lá o computador Do Portuga Porque eu tô arrumando as coisinhas E eu quero viajar E eu tava travado O moleque sabe Eu tava sem vontade de viajar Nenhuma Ainda estou Mas vou fazer Mesmo assim Porque eu preciso desbloquear Isso na minha cabeça Então já tô bolando uma viagem aí E tô querendo ir pro Colorado também Vamos? Passar um frio? Deus me livre Já senti já o frio ali Não é Não gosto Aquilo lá não era frio, cara Ah, é sim 6 graus pra mim já é muito frio Frio pra mim já é tipo 19, 18 Então aquilo ali Que você sentiu ali É mínimo Que eu vou passar Tô de boa Vou passar a temperatura abaixo de zero Se eu for pra lá Não tanca não? Não, não gosto Ah, mas você nunca sentiu Nem quero Não gosto Não tenho vontade de ir pra lugar frio Antigamente Eu tava falando pro Leca Antigamente eu não sentia Absolutamente nada Eu ia pra Nova York Lá Friuzão Todo mundo Entocado de blusa Calça de coisa E eu lá De shorts Eu não sentia A minha casa Vivia em 62 Fahrenheit Hoje em dia Fica em 73 Leca Pra você ter noção Nossa, e lá em Londrina Quando eu ia pra lá É verdade, né? Você pegou uma época Era de 16, mano Pelo amor de Deus É, é Nessa pegada aí Que era o ar-condicionado aqui Só que era a casa toda Quando você ligava o ar-condicionado aqui Nos Estados Unidos Você ligava pra casa toda Não era igual lá em Londrina Que era só um quarto Só uma sala Não, mas lá você ligava tudo Eu ligava tudo também Ficava tudo ligado Então a casa toda Não, mas eu acho que você pegou uma época Que não tinha ar-condicionado na sala Tinha? Na cozinha, tinha? Tinha Então era tudo mesmo E aí, mano Eu sentia muito calor Eu não sentia o frio Hoje em dia Eu não sinto nada do calor O calor pra mim é normal Só que o frio Eu sinto horrores Dói Machuca Aí eu tô com esse preconceito Com o frio Mas eu quero tirar Esse preconceito do frio Diferente do Leco Eu quero tirar O preconceito do frio Porque eu gosto, mano De audiovisual Eu gosto de drone Eu gosto de foto Eu gosto dessas paradas Assim de vídeo E na neve, mano Fica muito bonito Muito bonito tudo Então eu preciso tirar Esse preconceito do frio Eu preciso tirar Esse preconceito de viajar E é por isso que O Leco veio pra cá também, né? Porque eu tava muito ruim Tava, tipo, bitulado da cabeça Porque eu tô fazendo um processo Aqui nos Estados Unidos Eu não posso sair por enquanto E aí você fica meio, tipo, louco Você acaba pirando um pouquinho E aqui, mano, é muito solitário Nesse sentido Lá, querendo ou não Por mais que eu ia pra casa à noite Jogar minhas coisas Lá, pelo menos, o dia todo tinha gente Pra você conversar Pra você sair E se você É mais ou menos assim O que que acontece? No Brasil Às vezes você fala Ah, eu tô de saco cheiro Eu não quero sair Mas se você quiser Você tem a opção Aqui Você não tem a opção Todo dia os caras Tão trabalhando Todo dia os caras Tão fazendo alguma coisa Todo dia Você não tem, tipo, assim Uma opção de ter Várias pessoas com você E aí aqui é assim Você tá lá o tempo sozinho Aí você fala Não, agora eu não quero Ficar sozinho Eu quero, sabe Ter contato com pessoas Só que não tem Não tem muito Tá trabalhando ali Eu tô fazendo aqui E por mais que, por exemplo Lá você fala Ah, mas o Cristo já tá sempre Com você Ô, o Cristo tá trampando Comigo Então ele tá aqui Pra me ajudar E tal Quando dá o tempo dele Ele vai lá fazer as coisas dele Porque ele tem a vida dele também Tá ligado? É bem diferente do Brasil Que o pessoal vinha pra sua casa Pra ficar lá conversando e tal E aí sai um vídeo Aqui já não Aqui já é mais tudo no money Aqui é tudo nos trumps Então o pessoal fala assim Ah, cadê o Chris Brown? Por exemplo O Chris Brown tá na casa dele Resolvendo as paradas dele Ah, cadê o fulano? Tá lá na casa dele Resolvendo as paradas dele Cada um tá fazendo o seu aqui Não tem como ficar toda hora Um se juntando E o pessoal do Brasil No caso vocês Que assistem o canal Acabam confundindo isso Acabam falando Ai, chama mais o Chris Brown Fala pra irmã do fulano Aparecer mais no vídeo Só que não existe isso aqui, gente Não é igual no Brasil Que você dá um telefone Amigo, o que você tá fazendo? Não, tá fazendo nada Tô aqui no Netflix Não, aqui toda hora Os caras tão trampando Eles trampam de tarde Trampam de manhã Trampam de noite Se tá faltando Se tá sobrando, na verdade Um tempinho ali pra eles Eles vão arrumar o trampo É mais ou menos assim Porque aqui o pessoal Viu do capitalismo Então, por exemplo O Chris Brown tá lá O dia todo gravando Pokémon Aí depois ele tá lá no Alasca Trabalhando limpando hotel Aí daqui a pouco Ele tá lá não sei na onde Fazendo outras coisas É uma parada Meio punk aqui, tá ligado? O país te faz ficar assim E eu gosto Tá? Não me entendam mal Eu gosto dessa parada Eu gosto de trabalhar Eu gosto de fazer as coisas Que eu tenho que fazer Mas eu acho que O fato de eu Ter ficado meio que preso Aqui por esse tempo todo Meio que mexeu com a minha cabeça E aí eu chamei o Leco Pra gente viajar Pra gente passear Pra eu tirar esse negócio De... Ah, e do coffee Tá de saco cheio de viajar Você tá de saco cheio de fazer isso Não, pra tirar esse treco mesmo Então eu tô tentando ao máximo Viajar, não reclamar Principalmente quando eu estou viajando Porque a gente reclama Não tem como O Leco viu ali como que é Às vezes não sai do jeito que você quer Tá ligado? Quando você tá viajando Então você acaba reclamando mesmo Você tá fora do seu habitat Você tá fora do seu... Como chama? Da sua rotina Sim Então a pior parte pra mim Negócio de viajar É ter que ficar... Mano, aeroporto Eu não detesto Também Detesto o aeroporto Detesto aquela bagunça Daquelas filas lá Depois você tem que passar Naqueles raio-x E é uma coisa Que foge do seu controle Porque se um voo atrasar O que você vai fazer? É então Você não tem o que fazer Aí, sei lá Mano, às vezes gera Um puto estresse desnecessário Eu falava Preciso ficar em casa Estresse, ansiedade Sim É porque imagina Você pega um voo Que você tem uma conexão Aí atrasa Aí você não sabe Se vai conseguir pegar o outro Aí tem que sair correndo Às vezes Calma, você não gosta De esse tipo de coisa Aí no raio-x você é preocupado Você não esqueceu de nada Você não tá no seu bolso Aí o cara vai lá e pergunta Se tem alguma coisa na sua mala Posso abrir aqui Passei de calça jeans ali Na ida de boa Na volta Acusou minha calça jeans ali O cara começou a me revistar Se eu não tinha nada Acusou que tinha um negócio Na calça do Leco Bem no... É, e o cara ficou pegando Nas minhas partes Partes baixas ontem Acusou o vermelho Assim, bem na ontem Era, acho que era coisa do zíper Mas como assim Na ida não acusou E na volta acusa Aí foi até engraçado Que o Leco foi nervoso, né Aí o cara começou a falar com ele O Leco entende, tá, gente O Leco... Não, eu não tinha entendido Que depois que ele tinha falado Que se queria ir pra um outro lugar Então, é O Leco entende O Leco Ele entende o inglês Mas ele tem Uma trava pra falar Ele não fala Ele fala que não é vergonha Na minha cabeça é Não, não é vergonha Se for uma coisa básica Eu pergunto, não tem problema Se for pra pedir coisa pra comer Se for pra ir a algum lugar O problema é Quando eles começam A falar muita coisa Eu não consigo manter Um diálogo longo Porque acontece Eles falam muito rápido Então, aí se eu já não entender Um negócio no começo Aí eu fico parado Naquela parte que eu não entendi Aí já esqueci O resto eu não entendi nada Mas se for pra perguntar Coisa básica Pedir coisa pra comer Isso aí é tranquilo Mas foi o que aconteceu Você ficou meio nervoso Não, não Pior que não Eu não tinha entendido O que ele tinha falado Ele falou tão rápido Que eu não entendi Que ele perguntou Se eu queria ir num lugar O cara tava assim Com uma disposição Assim pra te atender Fica aqui, por favor Sim, aí eu esperei Aí ele passou E pediu pra você também, né Aí ele falou assim Você quer que eu vá Pra um lugar privado Ou você quer que eu fique aqui mesmo Então, aí eu não entendi Eu não entendi o que ele quis dizer Aí o Leco Ele tá perguntando Se você quer ir num lugar privado Você pode revistar isso aqui Aí mesmo Aí eu falei Não, aqui mesmo Aí ele começou a mexer Tudo ali Mas tipo Eu achei estranho Porque a gente passou Pelo mesmo lugar E não acusou nada Aí na volta Acusou Essas coisas acontecem Com gente bonita, tá gente Se fosse eu lá O cara ia olhar assim Não, tá acusando ali Ah, pode passar, vai Eu já vi um meme desse aí De um colega nosso Não quero revistar aqui, ó Pode passar, pode passar Vai, vai Vou ir pra outro lugar Pra o cara ficar tocando Toca ali mesmo, aí Não é Não é Eu não fiz nada Eu não devo nada Pra mim, tranquilo Pode ir, pode Olha aí É, mas é isso, moleque Tá acabando a casa de férias ali Acho que deu por tudo Que se virar um pouquinho ali Acredito eu, né Espero que ele tenha conseguido E agora Partiu a mais uma Leco saindo Já vou planejar uma viagem Saindo da viagem Eu já vou planejar outra viagem E saindo da outra viagem Eu já vou planejar outra viagem Eu não vou ficar parado Até o final Até acabar o ano Vou ficar me movimentando Até passar esse negócio Com o ruim E eu poder Fazer o que eu quero Mas é importante Fazer o que eu quero Deixa eu ver se tá tudo certo Aqui O relógio funcionou, hein Curtiu o relógio, né? Sim É, o meu também faz isso Mas eu não uso Porque acaba a bateria muito rápido Por isso que tá aqui na tomada É, essa mesmo Deixa eu ver como tá aqui a luz Nossa, gente A gente tá muito Com a sombra na nossa cara Assim, ó Não dá pra ver É Aí não dá pra ver meu olho agora Agora dá pra ver a rua Vou morrer Tem que ver depois o áudio Vai ficar bom aqui É Mas esse aqui já é o celular novo, tá, gente? Eu esqueci, gravei o começo do vídeo em 1080p Mas eu acho que tá melhor que o iPhone 15 Pro Com certeza Até que eu teve um tempo atrás Um tempo atrás não Um bom tempo que você gravou só em 1080p Gravei, mas grava com a câmera, né? Sim Mas o 1080p do celular também não é ruim, não Podemos Acho que é mais pra quem assiste na televisão, né? É, quem assiste na televisão percebe bem mais Agora quem assiste no celular não percebe nada Pra eles o iPhone 15 tá bom também Eu assisto pelo celular Mas eu percebi a diferença na imagem Eu percebi Eu não sei explicar Eu percebi uma imagem mais apagada, sabe? Naquele outro Pode ser Mas na hora que colocou pra filmar com o 15 Pro Max Nossa, daí deu uma diferença absurda Só na imagem, assim, que tava filmando na tela Nossa, mas que cagada eles aí Se faziam o 15 Pro Max melhor que o 15 Pro Sendo que na verdade era pra ser a linha Pro A linha Pro tinha que ser todas iguais É só mudar o tamanho, né? Acho que eles erraram isso, não é possível É, porque o próprio do Pro Max O que deveria diferenciar é só o tamanho Porque tem gente que prefere celular menor, né? Sempre foi assim Então Mas dessa vez não Dessa vez os caras cagaram O da Samsung também não tem isso não O Ultra é o Ultra Ele é maior Mas mesmo assim O Plus Já é a diferença do normal Que fica um pouquinho maior O Ultra é o Ultra É o top Não tem igual Vou mudar pro Samsung Vou falar Vou ligar pro Samsung Lá falar Aí, meus queridos Quer meter de parceiro? Aí Vou mudar Porque pelo amor de Deus Tô passando só raiva aqui Não dá não Daqui a pouco eu já atualizo Aqui 5 anos Aqui 5 anos eu já tô ali É nada Sei lá, velho Não entendi até agora O que aconteceu com o celular Deve ter algum erro Alguma coisa de atualização Não, eu acho que alguma coisa de atualização Pra imagem Tá tão cagada assim Pode ser também Eu acho que alguma coisa de atualização Não é possível É isso, gente Boa tarde pra vocês Boa noite, bom dia Senhora que vocês estão vendo Não sei que você vai embora aqui Vou desligar Desliguei pro relógio aqui sem querer Mas é isso Um beijo E um queijo Bora